Oi gente, tudo bem? E no sexto de hoje, eu e o Kato... Não, né? Saudades. Não vai ter sexto hoje. Não, gente, brincadeira, ele tá de férias, tá? E no sexto de hoje eu vou dar dicas pra você assistir filmes e séries que estão nos streams e também vão passar na televisão nesse final de semana pra você não sair de casa por nada. E na Netflix, uma das novidades dessa semana é a segunda temporada de Narcos México. Quando Narcos foi lançado lá em 2015 contando a história de Pablo Escobar, com certeza conquistou muitos coraçõezinhos. Por isso surgiram spin-offs e o Narcos México é um deles que tá chegando na sua segunda temporada. Agora ela se passa nos anos 80 e mostra a poderosa ascensão de um chefe de cartel. Sou o fogo que... E outra novidade que tá chegando na Netflix essa semana é a terceira temporada da série The Sinner. Pra quem não conhece a história é... Pra quem não conhece a trama dessa série, ela tem histórias independentes nas duas primeiras temporadas e conta a história de assassinatos, mas não da versão pra achar quem é o criminoso, mas sim saber o porquê esse criminoso cometeu tal ato. Agora, na terceira temporada, o detetive Harry Ambrose volta pra investigar um caso de um acidente fatal que aconteceu com um antigo amigo de faculdade. Essa série é muito boa. Eu ficava na cadeira assim, ó... Amada! E se você quer encher o seu coraçãozinho de amor nesse final de semana, chegou na Netflix a sequência do filme Para Todos os Garotos que Já Amei. O filme que conta sobre a adolescente Lara Jean, que tem aqueles clássicos dramas adolescentes e paixonites, agora, no segundo filme, ela reencontra o amor do passado e acontece, né? Todas aquelas reviravoltas, coraçõezinhos batendo e etc. Esse tudo, tudo, tudo aqui dentro que faz tudo, tudo, tudo... Isso aí. Negócio fechado. E na televisão, a minha dica é pra você assistir ao filme Legalidade, que vai passar nessa sexta no Canal Brasil. Esse filme, ele é ambientado em 1961 e conta a história do movimento liderado por Leonel Brizola para garantir a posse de João Goulart. A produção que conta uma história que também faz parte aqui do Rio Grande do Sul, ela teve em cartaz aqui nos cinemas de Santa Maria e também abriu o Santa Maria Videocinema do ano passado. Então, se você não conseguiu assistir aqui em Santa Maria, vale a dica pra você assistir na televisão. E aí, gente, gostaram das dicas? Me conta aqui embaixo o que você vai assistir esse final de semana e outra dica pra gente também poder assistir. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana.